Por que eles saíram de perto? Ah, você é novo aqui. É por causa da minha reputação. Você é o que então? Um valentão? Ah, acho que ninguém nunca me chamou de valentão. Eu sou o Milo. Sou o Zeke. Não, Zeke. Não, 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 não. Então, qual exatamente é essa sua reputação? Bom, as pessoas dizem que eu sou aquela palavra com A, mas sabe aquele ditado? Gravetos e pedras podem machucar seus órgãos vitais, então sempre use sua armadura. Oi, Milo. Tudo bem, Melissa? Acho que é melhor eu ficar aqui atrás. Melhor mesmo. Então, como foi o final de semana? Foi bem agitado. Aposto que sim. Ganhei uma cicatriz nova, você quer ver? Óbvio. Tá bom. Legal. Essa é bacana. Muito, né? Falando sério, o que tá rolando aqui, irmão? Como assim? Tipo, o que significa tudo isso e o que é essa tal palavra com A? Bom, eu não gosto de falar em voz alta. Ah, é uma dessas cordas elásticas super resistentes que usam pra prender material de construção. De onde será que veio isso? Aposto minha bandejinha de pudim que não vamos mais vê-los hoje. Eu aceito essa aposta. Jura? Claro, tá brincando? O Milo é durão. Pra falar a verdade, eu aceito sua bandejinha de pudim e aumento a aposta com um cookie. Ou isso tudo é só papo. Ela te intimou bonito. Espera, por que você não tá gritando? Descobri que não adianta nada. Só machuca minha laringe. Me passa essa corda elástica e segura firme na minha mochila. O quê? Aquela corda com certeza tava com defeito. Não, de onde? Vai embora. Cachorrinho mau. Ele não deveria ficar na rua.